Olá, amigos da história! Estou de volta! Mário Reis foi o primeiro cantor brasileiro a fazer sucesso cantando baixinho, quase falado. Formou uma das duplas mais famosas em sua época, ao lado de Chico Alves. Com seu canto, então, quase falado, revolucionou para sempre nossa música, contribuindo para o surgimento, posteriormente, da bossa nova MPB. Mas qual sua história? É verdade que Mário Reis morreu virgem? É este o vídeo de hoje. Ah, eu sou Marconi Miranda, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, pega aquele cafezinho e vamos para a história! Há pouco eu abri a cortina e vi Colombina olhando pra mim. Assim como Noel Rosa, Mário não teve preconceito contra a música popular em nosso país. Misturou-se aos malandros e cantou suas verdades como um verdadeiro repórter de sua época. Mário Reis, que em plena década de 30, mudou o jeito de cantar da música popular brasileira, optando pela precisão da frase no lugar da robustez da emissão e permitindo que alguns trechos soassem como se falados, trocando em miúdos. Mário Reis introduziu a suavidade em um ritmo até então marcado pelo vigor. Mário pode ser considerado um dos percussores da bossa nova devido ao timbre suave de sua voz e a técnica que empregava para cantar. De início, Mário já chamou atenção, pois não tinha o vozeirão dos cantores da época, como Francisco Alves, Vicente Celestino, Silvio Vieira, Roberto Vilmar, entre outros. Sua voz era pacata, de pouca extensão, porém melodiosa e com muita bossa. Se entre as mulheres, Stefana de Macedo, Carmen Miranda mudaram a forma de cantar, no meio masculino coube a Mário Reis essa mudança que abriria portas para outros cantores, como Noel Rosa, Almirante, João Joca e tantos outros que vieram cantar neste estilo. Baixinho, quase falado. Seu estilo de cantar simples e colonial, sem possuir um vozeirão, contrastava com os tenores e barítonos da época, Francisco Alves e Vicente Celestino, Frederico Rocha. Graças ao recente processo então elétrico de gravação da época, Mário Reis pôde registrar em cera várias composições com sua voz calma e afinada. O sucesso veio logo gravando então várias composições. Um de seus êxitos gravado na Odeon ainda em 28 foi o samba Jura de Senhor, que nesse mesmo ano também podemos destacar Dorinha, Meu Amor, Gosto e Que Me Enrosco, Novo Amor, entre outras. Com o sucesso que vinha alcançando, Mário passou a fazer parte do primeiro time de cantores do disco e do rádio. O grande destaque da época era o cantor e compositor Francisco Alves, o rei da voz. Em uma feliz ideia, os dois cantores se uniram para gravar alguns discos e fazerem várias apresentações no final da década de 30. Chico Alves então, com seu vozeirão de tenor, e Mário Reis com sua voz macia, porém forte e clara. A união vocal foi perfeita, resultando em 12 discos e 24 músicas entre sambas e marchas, além de várias apresentações de sucesso, durando até por volta do ano 32. Atuando no rádio, no disco, excursionando pelo país e exterior, Mário Reis também se destacou em cassinos e no cinema, tendo atuado em filmes como Estudantes de 35, Alô Alô Carnaval de 1936. Ao lado de sua amiga Carmen Miranda, gravou também alguns clássicos juninos. Além do célebre samba, Alô Alô, Tarde na Serra e Me Respeite, ouviu? Sozinho deixou clássicos como Cadê Mimi, Agora é Cinza, Doutor em Samba, Uma Dourinha, Não Faz Verão, Rasgueia, Minha Fantasia, dentre tantas outras que fizeram parte do cancioneiro brasileiro. Paralelo à sua carreira artística, empregou-se em 1933 como fiscal de jogo. No entanto, para a tristeza dos fãs, em 1936, com apenas 28 anos e em pleno sucesso, abandonou a carreira artística, assumindo o cargo então de oficial do gabinete do então prefeito do Distrito Federal, o cônigo Olímpio Melo. Em 1939, voltou a cantar e a fazer apresentações, gravando alguns discos. Gravaria ainda em 1940, parando novamente. Mário voltaria a gravar disco em 51, quando lançou quatro discos pela Continental. O outro disco seria lançado no ano seguinte. Aloysio de Oliveira o convidaria também em 1960 para gravar pela Odeon 1LP, o primeiro de sua carreira. Mário Reis cantou então suas canções em IFE. Novamente, Aloysio de Oliveira o convidou em 65, por ocasião dos festejos do 4º Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, para gravar o LP Mário Reis. Seu LP ao Meu Rio seria então relançado pelo elenco em 71, com o título de Os Grandes Sucessos de Mário Reis. Mário Silveira Meireles Reis nasceu no Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 1907, sob o signo de Capricórnio. Sua mãe, Alice da Silveira, era de uma rica família, sendo uma das proprietárias da fábrica Bangu de Tecidos, sendo uma pessoa conhecida na sociedade carioca. Seu pai era o comerciante Raul Meireles Reis, que também foi presidente do América Futebol Clube, falecendo em um acidente de trem em 1925, quando Mário tinha 17 anos. Mário tinha um irmão mais velho, João. No entanto, ele tinha como apoio familiar a figura de seu tio materno, Guilherme da Silva, e dos primos Guilherme e Joaquim. Em 1922, ele também integrou a equipe juvenil do América, pela qual disputou o campeonato estadual da categoria na posição de meia-direita. Com quatro gols marcados, foi artilheiro da equipe que se sagrou vice-campeã. Ele também se enveredou no tênis, chegando a integrar a seleção estadual. Mário mantinha sua vida pessoal longe dos holofotes. Pouco se sabia sobre seus relacionamentos, motivo pelo qual surgiram boatos de que Mário seria homossexual ou de que teria morrido virgem. Mas todas as duas hipóteses foram descartadas como meras fantasias maliciosas. No entanto, não encontrei informações se Mário foi casado ou se teve filhos e se ele morreu realmente virgem. Pode ser que Mário não gostava nem de homem nem de mulher, mas não tem informações concretas. Caso você tenha melhor informação, deixa aí nos comentários, que assim deixarei fixada no topo. Mário se formou também em Direito em 1930, na então Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, na Turma de Ari Barroso, em 1929, de quem era amigo e incentivador, tendo gravado sua primeira música, Boa Penha, e seu primeiro sucesso popular, Vamos Deixar de Intimidades. Mas foi revelado mesmo por Sinho em 1928. Mais tarde, Mário reconheceria a importância de Sinho em sua formação musical, considerando o responsável por lhe ensinar o segredo do samba. Da esquerda para a direita, podemos ver Pessoa Desconhecida, Peri Cunha, Mário Reis, Francisco Alves, Noel Rosa, e Nonô, a bordo então do navio Itaquera em 1932. Francisco Alves infelizmente faleceu em 1952, vitimado por um acidente. Vídeo completo sobre sua história no final da tela deste vídeo. Francisco, então, que tinha faro para negócios, decidiu transformar a dupla num espetáculo ao vivo, promovendo apresentações que traziam a participação de nomes como Lamartine Babu. Em 1931, um empresário argentino contratou a dupla para se apresentar em Buenos Aires. Além deles, foram junto Carmen, Miranda, Lupercé Miranda, Arthur de Souza, Nascimento, e uma equipe de bailarinos. Foram 30 dias de apresentações realizadas em duas sessões. O cantor de tango, Carlos Gardel, se apresentava entre uma e outra noite. No ano seguinte, Mário Reis, Francisco Alves, Noel Rosa, Pericunha e Nonô fizeram uma turnê conjunta ao sul do Brasil. O estilo diferenciado de Mário ao cantar foi recebido inicialmente com estranhamento, mas eventualmente recebeu elogios da crítica. Por outro lado, tradicionalistas o acusavam de ser um filhinho de papai, querendo ditar os rumos do canto de samba. Em 1935, Mário também realizou uma segunda excursão pelo sul, dessa vez com Carmen Miranda, com quem participou da inauguração da Rádio Farrupilha e gravou muitos sucessos. Mário ainda realizou alguns trabalhos após se aposentar. Em 1939, gravou quatro músicas e participou de um programa da Rádio Nacional com Francisco Alves e Jean Sablon. Em 1940, lançou duas músicas para o carnaval. Em 1971, lançou o terceiro LP auto-intitulado, que trazia entre as faixas o samba Bolsa de Amores, de Chico Buarque, e que foi censurado pela ditadura, então vigente no país. No ano de 71, Mário realizou aquela que é considerada a sua real despedida da música, uma série de apresentações em três dias no chamado Golden Room do Copacabana Palace, que tiveram o então ex-presidente da República, Juscelino Kupitschek, Chico Buarque, em meio ao público. Este último se emocionou com a interpretação que Mário fez de sua canção, A Banda. A TV Globo chegou a gravar o espetáculo para a produção de um especial, mas abordou a ideia e, infelizmente, apagaram as fitas por motivos não esclarecidos. Nos últimos anos de vida, ele viveu recluso, evitando jornalistas e fotógrafos. Mário Reis nos deixou em 5 de outubro de 1981, aos 74 anos, vítima de insuficiência renal e embolia pulmonar, após complicações de uma cirurgia para tratar de um aneurisma abdominal. Foi sepultado no cemitério São João Batista, onde também está o corpo de seu parceiro Francisco Alves. Em 1995, Júlio Bressani fez o filme O Mandarim sobre a trajetória de Mário Reis, que foi interpretado por Fernando Eiras. Como relatado antes, não encontrei informações sobre a vida pessoal de Mário Reis, se ele foi casado, se ele foi homossexual ou se ele morreu realmente virgem. Caso você saiba, deixe aí nos comentários que deixarei fixado no topo. O filme, que também foi feito sobre a sua vida, encontrei apenas trechos no YouTube. Não encontrei o filme todo. Mário será sempre lembrado como um dos maiores cantores da música popular do Brasil. Que pena que ele foi praticamente apagado da memória de nossa história musical. Não quero choro nem pela Quero uma vida amarela Tu fazes pouco em mim Mas isto que bem me importa Talvez que perro a seu lado Me tenha julgado alguma Jura Pela imagem da Santa Cruz No grande teatro da vida vão levar mais uma vez a revista Colossal Eu sou um pecador e sofro só por te amar Este foi o vídeo de hoje Vou pedir agora que você compartilhe esse vídeo no seu zap no seu facebook com seus amigos para que assim a memória de Mário Reis possa estar sempre viva Até o próximo Estou indo embora Mas você já sabe Eu voltarei Eu voltarei